Rapaziada, a Capcom e até o Games mandaram aqui pra mim uma demo contendo os primeiros dois capítulos do Ghost Trick Phantom Detective Pra passar pra vocês as minhas impressões do jogo Vamos falar um pouquinho aqui sobre ele, galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like E se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 inscritos A gente só vai chegar lá se você se inscrever abaixo, tem que fazer parte do clã Rumo a sua jornada aos 100 mil, conto com vocês, bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká, ainda de mudanças, estamos aqui com o cenário completamente bagunçado Mas em breve tudo vai estar certinho Mas galera, o Ghost Trick Phantom Detective, teve o Capcom Showcase agora, que eles mostraram um pouco mais do jogo Não sei exatamente o que eles falaram Mas o game, ele originalmente saiu pro DS, lá em 2010 rapaziada, no Japão e só em 2011 no resto do mundo Então o game já vai fazer aí 13 anos de que foi lançado E agora finalmente ele vai sair tanto pro Switch, quanto pro PS4, PC e Xbox One Então o que nós temos aqui rapaziada? É uma espécie de remaster que nós temos do jogo Mas pra quem nunca jogou o Phantom Detective, eu também não tinha jogado, esse foi o meu primeiro contato aqui com o jogo Ele é uma espécie, o Phantom Detective é porque a gente faz uma investigação O nosso personagem, ele morreu, começa o personagem já morto E nós usamos nossos poderes espirituais pra poder interagir com algum cenário de salvar a vida de algumas pessoas Enquanto vamos resolvendo o mistério da nossa morte Porque nós morremos, vamos recuperando nossas memórias também, que nosso personagem começa sem E o que eu achei aqui do jogo é que ele tem uma característica bem divertida de a gente poder explorar bastante o cenário e resolver Ele é um puzzle, né? É um jogo baseado em puzzles que a gente vai poder fazer Nesses primeiros dois capítulos o puzzle é razoavelmente simples Nós temos bastante tutorial ali ensinando como que usa os poderes espirituais, né? E uma coisa que eu gostei aqui do jogo é que ele tem bastante fala Que pode ser um problema pra algumas pessoas Mas eu acho que as falas, elas são bem legais Agora um detalhe que nós temos que falar aqui Principalmente pra esse tipo de jogo que envolve puzzles Que vem tudo da situação da lore que a gente tá colocando ali É que o jogo, como vocês podem ver, não tem localização em português do Brasil O que eu tenho certeza que isso vai ser um problema pra muitas pessoas Porque enquanto a gente vai resolvendo esses mistérios Ele vai dar algumas pistas de coisas que a gente pode fazer pra poder evitar algum acontecimento Logo nesse primeiro capítulo aí, por exemplo, a gente tem que evitar a morte de uma menina, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Aí o texto vai dando algumas dicas a partir do que a gente tá lendo ali Então se você não souber inglês, eu acho que isso vai ser um problema Então isso foi uma coisa que, apesar de eu ter gostado dele ter bastante diálogos Que vão dando pistas, assim, eu gostei de como foram escritos esses diálogos Eu achei eles bem divertidos, assim Ele não tem localização Então, infelizmente, eu acho que isso é uma pena pra muitas pessoas Mas o aspecto do puzzle em si, conforme a gente vai navegando por esse cenário, né? A gente vai usando essa nossa forma espiritual no mundo dos espíritos para interagir com os objetos E quando a gente interage, eles têm uma certa ponte entre um objeto e outro Onde a gente pode atravessar A gente não pode atravessar pelo cenário inteiro A gente tem que estar com objetos próximos Então você tem que situar um pouco do seu ambiente Como é que tá a sua volta O que você pode fazer pra chegar no teu objetivo Olha lá, tá vendo? O alcance ali tá baixo Então nós temos que fechar primeiro a porta da geladeira Pra gente poder se locomover ali pelo cenário Afinal, a gente é um espírito, né? Já que a gente já morreu Então eu achei o jogo bem divertido nesse sentido Eu sou um cara que gosta bastante de puzzles E eu achei que nesse aspecto ele faz muito bem Uma outra coisa que a gente fala também em questão da narrativa Que é uma coisa que a gente falou sobre os textos não estarem localizados Uma outra coisa também que eu entendo na época do DS, né? Porque o cartucho talvez teria que ser bem comprimido Os arquivos de fala pra poder colocar tudo Mas o jogo ele não tem voz E eu acho os diálogos tão bem escritos assim, né? E são divertidos de se ler Que eu acho que uma voz se beneficiaria muito bem aqui também Então eu acho que também outras pessoas Mesmo se entenderem inglês Podem ficar um pouco cansadas Porque tem bastante diálogo O diálogo é importante pra gente entender o que fazer aqui no jogo, né? Mas se você não tiver muito saco pra ficar lendo Eu acho que você pode achar ele um pouco cansativo Mas se esse não for o seu caso Você vai ver um diálogo que como a gente falou É bem escrito e bem divertido aqui também No geral eu gostei bastante aqui da demo Eu imagino que essa demo eventualmente vai ficar disponível pro público geral Então recomendo vocês testarem Pra ver se é o estilo de jogo que vocês gostam Eu gostei bastante E é um tipo de jogo de puzzle Eu gosto muito E eu achei os personagens bem carismáticos também Apesar deles não ter falo E apesar da gente precisar de uma legendinha Mas fica a recomendação aí Pra vocês testarem caso a demo venha ao público Bom galera, é isso Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E comenta aí, cara Você jogou o Phantom Detective? Ghost Trick Phantom Detective, né? Lá na época do DS O que você achou do jogo? E aí, vai tentar mais uma vez aqui Nessa geração atual? Deixa aí abaixo nos comentários Como é que tá a sua experiência E molecada Se quiser dar uma ajuda aqui pro canal Considera assinar o nosso PicPay Que tá na descrição A assinação só tá ganhando algumas recompensas E vai tá ajudando a gente a ficar independente Pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada Tem a nossa coleção de camisas Da loja.com.br Barra ataque traço crítico Pra você ficar aí no estilo E também o cupom pra você usar Na sua assinatura do Nerd Ocubo Receber Tens Nerds todos os meses com desconto E também o cupom pra tua lente de VR Pra proteger o teu visor E não precisar mais usar óculos de grau Quando estiver jogando Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui então Valeu, um abraço E até mais E aí E aí E aí E aí E aí